Oi pessoal, seja para construir ou reformar, o que a gente quer mesmo é uma obra rápida e barata, né? No vídeo de hoje eu resolvi trazer 5 curiosidades sobre o sistema Drywall da Gibson, que provavelmente você não conhecia. Então bora lá! Vamos começar um pouco falando o que é o Drywall. O Drywall é um sistema construtivo que utiliza placas de giz parafusadas em estruturas de perfis metálicos, como vocês estão vendo. Para quem já ouviu falar em Drywall sabe que ele é bastante utilizado em divisores de ambientes. Mas você sabia que? Que é possível utilizar chapas de Drywall em áreas molhadas? Para esses ambientes é recomendada a chapa verde, que é resistente à água. Que é possível usar o Drywall em áreas de contato com o calor, como fornos e churrasqueiras? Para esses ambientes é indicado a chapa rosa, que é resistente ao fogo. Que é possível usar o Drywall em fachadas? Existem chapas de fibra de cimento específica para essas áreas, como a Superbord da Gibson. É possível prender TV ou móvel na parede de Drywall? Inclusive esse procedimento é simples e rápido. Que também é possível fazer foros e tetos em Drywall? São muitas as possibilidades. E o massa de usar o Drywall é que além de mais sustentável, economizamos nosso bem mais precioso que é o tempo. Para cada uma dessas demandas, conto com a Gibson. e o que é o tempo que é a Gibson? E 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 a Gibson? E o tempo que é a Gibson? E a Gibson? Tchau.